Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente porque não serei eu, o âncora tradicional, quem vai conduzir esse programa. Hoje quem vai conduzir o programa e vocês vão entender porquê é Diego Werneck Arguelles do INSPE, que está aqui comigo com Tomás Pereira da FTV Direito Rio e Juliana Cesario Alvim da Central European University. Diego, a palavra é sua, o comando do programa é seu e você certamente já vai explicar porquê. Bom dia a todas e a todos, uma honra ser interino na moderação aqui no Sem Precedentes, porque hoje a gente vai discutir o livro que Felipe Recondo e Luiz Weber lançaram, estão lançando esse mês, agora em novembro, chamado O Tribunal, como o Supremo se uniu ante a ameaça autoritária, que acabou de sair, está saindo esse mês pela Companhia das Letras. Nós tivemos acesso aqui com muito custo a uma versão, um bootleg do livro e pensamos em gravar esse programa para a gente poder entrevistar o Felipe, né? Ele sempre fica aí nessa posição muito confortável de fazer as perguntas difíceis para a gente e agora o jogo virou. Então, sem mais delongas para a gente poder aproveitar o nosso tempo com um dos autores de O Tribunal, como o Supremo se uniu ante a ameaça autoritária, eu vou começar a discussão pontuando apenas que, na verdade, esse livro é uma continuação, de alguma forma, do livro anterior de vocês, né, Felipe? Os 11, que você e o Weber publicaram em 2019. Esse livro, mais ou menos, pega, claro que ele cobre um período maior do que simplesmente governo Bolsonaro para explicar como algumas coisas aconteceram, como chegamos até aqui, mas ele, de certa forma, é uma continuação dos 11 e o argumento também parece ter a ver com o que vocês falam no livro anterior. A gente vai ter chance de discutir tudo isso e vou começar a nossa rodada, então, de perguntas. Quem gostaria de ser o primeiro? Juliana ou Tomás, temos algum voluntário? ou eu mesmo posso começar? Então, a minha pergunta, Felipe, vocês conseguem me ouvir bem? Acho que estamos... Perfeitamente. Então, está certo. Então, eu, Felipe, como eu ia dizendo, a gente, esse é o segundo livro de vocês sobre o Supremo. E, embora o primeiro livro, ele tenha um... Ele é uma revelação em muitos aspectos, né, falamos sobre isso na época, é um livro que conta o funcionamento das engrenagens internas do Supremo e como é a interação entre seus ministros no nível de detalhes que nós não tínhamos, né, não tínhamos nem mesmo uma informação, uma descrição de como são essas rotinas e como elas foram mudando. Eu queria começar te perguntando... Bom, primeiro, você tem um argumento que já está no título, né? O contraste com os onze fica claro. Esse é um livro sobre o Supremo convergindo num momento crítico ali de resistência, de defesa de si mesmo e das instituições contra ataques do governo Bolsonaro e de pessoas ligadas ao governo Bolsonaro. Mas, para além desse argumento substantivo, queria que você pudesse falar um pouco para a gente, assim, como você sentiu que foi diferente o trabalho de fazer esse livro, né? Porque é diferente ter um argumento, é diferente escrever o livro pensando que você já tem, de alguma forma, uma conclusão, você já tinha uma interpretação na cabeça. Ou, na verdade, foi assim? Vocês tinham uma interpretação na cabeça e foram apurá-la? Como é que foi o processo de demonstração desse argumento? Diego, a parte mais difícil do meu trabalho com o VB é a gente saber qual vai ser a linha depois de toda apuração que a gente vai seguir. Para te mensurar isso, nos onze, depois de a apuração ser feita, a gente ficou apurando isso durante muito tempo, né? Eu fiquei anotando absolutamente tudo que eu via no Supremo durante dez anos, e o livro é resultado disso, a gente ficou durante mais ou menos uns seis, sete meses discutindo qual seria a linha que nós seguiríamos. Então, não tinha um argumento pronto ou uma linha bem definida sobre começo, meio e fim. Não tinha um argumento muito claro em relação a isso. Nesse livro de agora, e aí a diferença, eu acho que é mais essa, Diego, um foi uma observação de dez anos que já dava, num período mais longo, uma digestão do que tinha acontecido, né? De como o Supremo estava lidando, ou como ele vinha se transformando durante uma década. Nesse livro de agora, nós tivemos pouco tempo. Pouco tempo de digestão dos fatos, e foram quatro, cinco anos de apuração, né? Quatro anos e um pouco mais de apuração. Então, nós tivemos que escrever com os fatos ainda muito quentes e ainda alguns deles, né? Ou as consequências se desenrolando. E nós tivemos aí, portanto, a mesma demora, né? A mesma dificuldade para saber qual seria a linha que nós seguiríamos. E eu lembro que ontem, nós estamos gravando esse programa na sexta-feira, ontem o Tomás me mandou mensagem dizendo que tinha terminado o livro. A nossa principal preocupação é o tom do livro. O tom tem que estar correto. Então, por isso que a gente demora muito para escrever. E você sabe que você mencionou o livro Os Onze, que eu escrevi com o Weber, mas algumas coisas que nós observamos nesse período me lembraram mais o Tanques e Togas do que Os Onze. Até por essa dificuldade de o Supremo lidar com o governo com tendência autoritária, né? Na ditadura militar, não só tendência, né? Mas nesse governo Bolsonaro com esse flerte que quase acaba com uma... Ou acabou com uma tentativa de golpe, né? Como o Supremo já, inclusive, condenou algumas pessoas. Mas eu acho que essa similaridade eu percebi na apuração. Antes de passar a palavra, só fazer um follow-up sobre esse ponto da comparação com o Tanques e Togas, que de fato, agora que você mencionou, você faz isso no livro, né? Em alguns, vocês fazem isso no livro. Seja para comparar mostrando o que é parecido, né? Por exemplo, ministros, juízes dos dois tempos, que acreditam que vão conseguir dialogar, né? E fazendo algumas concessões, vão conseguir preservar alguma coisa da sua autoridade. Essa é a semelhança. E a diferença é que o Supremo de agora tem muito mais recursos, né? O Supremo de agora, de fato, conseguiu. E vocês contam como ele construiu esses recursos, né? Politicamente, institucionalmente, internamente, ao longo do livro. Até, Diego, só para mencionar isso... Claro. Me perdoe, mas só para mencionar isso, um dos títulos de um dos capítulos é Japona não é toga, que foi a frase expressada pelo Ribeiro da Costa, quando era presidente do Supremo, durante a ditadura, para responder a Costa e Silva, de que o governo não deveria interferir no Supremo, e que cada um deveria ficar na sua. Então, a gente usou, realmente, algumas referências de lá para traçar um pouco do paralelo e observar o que estava acontecendo aqui. E, infelizmente, né? Mas, da vida, mas, infelizmente, a gente vê várias similitudes. Isso, essa é uma das coisas que você mencionou, de alguns ministros achando que iam conseguir moderar, de algum jeito, o governo militar via Supremo. E a gente via que não era bem assim, mas o diálogo se manteve lá, como se manteve aqui também. Juliana, você tinha levantado a mão aqui do nosso chefe. Filipe, fiquei muito feliz de ler o livro, muito bom, terminei ontem também, estou ainda animada aqui no calor do livro, e vou fazer uma pergunta, pegando o gancho nisso que você estava falando, um pouco sobre esse processo de elaboração do livro em comparação com os anteriores. A minha pergunta seria, como a gente ainda está, ainda um pouco no calor dos fatos, se o acesso às entrevistas que você realizou foi mais fácil ou mais difícil das outras vezes, se você percebia uma maior ou uma menor abertura em relação, em razão dessa proximidade, e também se você percebeu nessas entrevistas uma maior tentativa, como a gente teve também uma certa virada política com a eleição do presidente Lula nessas últimas eleições, se você observou uma tentativa desses personagens em refazerem a história ou narrarem de uma maneira retroativa. E como é que você superou talvez esse desafio? Juliana, eu acho que tem um problema, tem uma questão, só que é o seguinte, a gente não esperou os fatos terminarem para fazer as entrevistas, evidentemente. Então, a gente foi entrevistando essas pessoas desde 2018. Então, é claro que a gente vai ver, ao final, essa virada, algumas pessoas tentando reinterpretar fatos. Mas eu acho que, em alguns casos, é uma reinterpretação genuína, sabe, de ministros que olhavam para o passado e falavam, eu estava errado. Ou outros ministros dizendo, não, mas eu estava pensando tal coisa, então talvez tivesse algum fundo de verdade. Isso a gente percebeu. E sabe, soube separar também o que era uma genuína tentativa de rever o passado, não de reescrever o seu passado, suas opiniões, mas de rever as próprias considerações. Um ministro do Supremo, por exemplo, eu fui falar com ele e disse, o senhor tinha essa perspectiva quando o governo Bolsonaro começou. E ele deu uma risada e falou, você vê que eu sou péssimo de projeção. Ele confessando mesmo o seu erro nisso, e aí tentando lidar com esse erro de projeção mesmo que ele fez no passado. Outras pessoas, especialmente no governo, algumas delas, tentaram um pouco se afastar disso. Tentaram um pouco se afastar do que foi, depois a tentativa, o 8 de janeiro. Dizendo, não, eu era uma pessoa técnica, não participava dessas coisas, ou eu era do grupo dos ponderados que tentava segurar o Bolsonaro. E aí a gente, na verdade, também a gente não está aqui para fazer julgamento de pessoa física nenhuma, mas a gente também soube separar essas observações, né? Porque foram, sei lá, centenas de entrevistas, então alguém que tenta nos tirar do caminho sempre parte, mas a gente vai tirando isso. E sobre essa pergunta, se foi mais fácil ou mais difícil, nos 11 eu acho que a gente tinha uma diferença. As pessoas não sabiam que tudo aquilo ia virar um livro. Nem eu sabia. Então, como eu vim anotar há muito tempo as conversas, as entrevistas, elas eram orgânicas, elas eram simplesmente uma observação do cotidiano do Supremo. Quando a gente precisou, aí sim, fazer entrevista, porque o livro estava sendo feito, eu acho que a dificuldade foi a mesma. talvez agora, acho que a dificuldade é que estava todo mundo nesse clima de conflito institucional com muito receio do que falaria. Então, conseguir as entrevistas, eu acho que a dificuldade foi a mesma, mas tirar das pessoas as reais observações e o que estava, de fato, acontecendo foi mais difícil, até porque a apuração do livro termina logo depois do 8 de janeiro. Ou seja, imagina, no dia 9 de janeiro, eu acordei no Supremo Tribunal Federal para tentar entrevistar Toffoli, Alexandre, Ministra Rosa, todo mundo, em cima daquilo que tinha acontecido. Então, você imagina a dificuldade das próprias pessoas de formularem alguma coisa em relação àquilo, e dizerem exatamente o que estava pensando. Então, para mim, essa foi a maior dificuldade, conseguir genuinamente, no calor do momento, ouvir das pessoas algo que não fosse vamos ver, vamos esperar, vamos aguardar. Agora temos o Tomás, que tinha também entrado na fila aqui. Então, Felipe, em primeiro lugar, o livro é excelente, o livro de vocês. Eu nunca, fazia muito tempo, acho que talvez nunca tenha estado em uma situação social em que tantas pessoas tinham inveja de eu ter um bem material, quanto eu, nessa semana, com esse livro em mãos, até para poder estar aqui conversando com você, que ele ainda não estará nas livrarias, logo estará nas livrarias, então eu até estava com receio de, fiquei com medo de estar exibindo demais, ostentando. E realmente, eu acho que tem duas coisas no livro que você já mencionou em alguma medida. Uma delas tem a ver com a pergunta da Juliana agora, que eu acho que é impressionante, que tem a ver com a metodologia, que é o fato de que vocês foram conversando com os ministros desde 2018, e você tem uma narrativa que você tem a narrativa inteira, e isso aparece no livro, dá para perceber essas mudanças. O que não é um problema, por melhor que seja, qualquer pessoa que resolva fazer um livro sobre esse período agora, não tem como fazer isso, não vai falar com pessoas depois do fato. E eu acho que isso aparece no livro de uma maneira muito interessante, essas mudanças, as estratégias, acho que depois vamos perguntar um pouco mais sobre essas diferenças também, de diagnóstico e também de solução. Mas eu acho que, e eu acho também que tem uma coisa para quem está acompanhando a gente, que as revelações que aparecem, os detalhes, as mensagens, as transcrições de áudios entre personalidades, entre presidente da República, ministro do Supremo, coisas do tipo, é inacreditável o conteúdo dessas mensagens, mas também o acesso, o fato de que isso está no livro, é muito interessante, muito impressionante. Mas eu acho que, para a gente não ficar entrando nesses detalhes, eu acho que tem, como já começou a aparecer aqui, uma narrativa um pouco macro, que inclusive, em oposição, em certa medida, O livro anterior chamava Os Onze, e por trás disso tem uma ideia de fragmentação, Onze Ministros. E Onze Ministros em oposição a quê? Onze Ministros em oposição a um tribunal. E o nome do livro agora é O Tribunal. E está, inclusive, Como o Supremo se uniu ante a ameaça autoritária. Então, o tema é a união. E sobre isso, eu acho que tem duas coisas que eu fiquei pensando. Um é que, se é verdade que tem uma narrativa macro de união, e de como ela vai acontecendo, também tem, dentro dessa união, você percebe que ela é uma união com atritos. E eu acho que isso fica muito nítido no incidente do Lula e da anulação das condenações, não só pelo tema. Eu acho que tem uma questão temática. O tribunal se uniu sobre certos temas e não sobre outros. O tribunal se uniu em relação à oposição aos ataques do Bolsonaro, em relação à pandemia, em relação a alguns temas o tribunal se uniu, mas tem uma questão de personalidades também e estratégias. Então, você percebe, eu acho que tem uma posição entre o conversar antes, o combinar, as coisas que são levadas, o apoio costurado antes de levar algo. Isso aparece muito a gente, o Alexandre, com o inquérito, essa costura desse apoio, e esse apoio sendo organizado para poder reagir, mas o Fachin, logo depois da decisão do Lula, tem até, eu vou citar você, o ministro, portanto, amealhou a desconfiança unânime de seus pares. Então, é interessante que, em meio a essa união, você tem essa desconfiança unânime dos pares em relação a si mesmo. Então, acho que é interessante talvez ouvir você falando sobre essas duas coisas, essas duas narrativas. E, relacionado a isso, me parece que o teu livro, se a gente fosse falar meio que uma relação causal, em que você narra essa união e você descreve essa união como sendo a maneira como o tribunal foi bem-sucedido em resistir, e como se o tribunal tivesse sido bem-sucedido por conta dessa união. A causa do tribunal, estarmos onde estamos, o tribunal sobreviveu, o direito constitucional, mesmo que combalido em certas medidas, sobreviveu, mas ele teria sido por conta dessa união. E me parece que um pouco disso é será que foi realmente a união? A união pode ter sido importante, mas eu, quanto leitor, fico pensando unido ou não, o que realmente permitiu a sobrevivência foi que o Legislativo não estava com o Bolsonaro e os governadores, pelo menos em relação à pandemia, em geral não estavam. Então, é claro que a união ajuda, mas união ou sem união, na verdade, o que nos permitiu sobreviver a essa crise foi menos a união e mais o fato, a inabilidade do Bolsonaro navegar essas rupturas e o fato de que elas existiam. Então, o fato de ele estar em oposição à Câmara em algum momento, a certa medida, ao Legislativo em alguma medida, e, é claro, aos governadores em alguns temas que foram relevantíssimos. Posso só complementar, Felipe, antes de você responder? A gente vinha falando também que, embora o livro seja sobre esse processo de formar coesão, o Tomás falou de fissuras e rupturas que existem e algumas que não foram, de fato, superadas totalmente, inclusive nesse período que você descreve. Então, em algum momento do livro, vocês dizem, tem uma frase sobre o momento de união que é menos dois, uma união ou menos dois, alguma coisa assim, deixando de fora em graus diferentes, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, indicados pelo presidente Bolsonaro, em grau diferente, porque, enfim, não vou dar spoiler, mas você conta um pouco esse espectro dessas posições dentro do tribunal. Mas aí, complementando um pouco o ponto do Tomás, é claro que a narrativa que vocês querem construir, o sentido que vocês querem dar, vocês arredondam um pouco para cima, para focar o contraste da unidade, que, claro, está mais unido. Mas não deixa de ser uma maioria, não significa que é um tribunal totalmente unânime em tudo, mesmo nessas questões relativas ao governo Bolsonaro. Então, acho que também, só para registrar aqui, o livro mostra essas fissuras e o livro mostra também que, muitas vezes, o que é o tribunal continua sendo uma maioria. Uma maioria que foi importante, mas uma maioria. Eu vou começar aqui pelo Tomás, me permita começar por isso, porque, e vou começar, acho que pela segunda parte, viu, Tomás? É claro que o Supremo não faria nada sozinho, o Supremo não consegue resistir a um governo com tendência autoritária se tiver apoio do Congresso Nacional e dos militares. Aí não tem o que fazer, o Supremo seria, sim, fechado com um soldado e um cabo sem problema algum, se houvesse essa maioria, tanto na sociedade como na política, quanto dos militares. O que me parece diferente agora é, primeiro, essa união que se dá interno é contra um presidente que era verdadeiramente inábil para articular com o Supremo e isso está, acho que a gente tenta deixar expresso no livro. Eu ouvi de um ministro do Supremo durante essa apuração e inclusive depois, até que se Bolsonaro tivesse ganho, se tivesse sido reeleito, certamente ele teria seis votos no Supremo. E a gente sabe que governos têm capacidade de se articular muito bem junto ao tribunal para que os seus temas prevaleçam. Com o argumento de governabilidade, com o argumento, por exemplo, de política fiscal ou mesmo com o argumento da legitimidade política de quem foi eleito. E o presidente Bolsonaro não conseguiu fazer isso. Até por toda essa desconfiança que ele nutria em relação ao Supremo e que nós descrevemos começa muito antes de ele ser eleito. E depois que eleito já tem episódios dessa desconfiança que nós mostramos no livro também. com uma decisão de soltar, decisão do ministro Marco Aurélio de soltar todo mundo que não tinha sido condenado em boas instâncias, o que aumenta a sua desconfiança em relação a isso. Mas, em suma, Tomás, é verdade que o tribunal não conseguiria fazer frente. E teve apoio da política, mas eu acho que, aí eu faço essa ponte com o passado, o Supremo de hoje tinha mais instrumentos, inclusive, para dialogar com a política para reforçar esses instrumentos. E com os militares também. E uma das coisas que nós também tentamos descrever aí no livro é a relação do Supremo com os militares, esse diálogo que foi permanente e que deu ao Supremo essa segurança de que ele poderia tomar algumas decisões, seja segurança ou seja conforto institucional. E a outra coisa que você mencionou, Tomás, sobre essa união institucional versus essa divisão interna que ela vai continuar existindo. Acho que essa união existiu em torno de alguns temas. E mesmo que fosse de algum 9 a 2, eu acho que no 8 de janeiro une praticamente todo mundo. Não depois com a condenação das pessoas, porque a gente continua vendo que o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques são divergentes. O ministro Nunes Marques mais ainda. Mas eu acho que essa união institucional ela prescindia desses dois. Porque o tribunal já estava coeso em 9 ministros. E com 9 ministros ninguém faz nada contra o Supremo Tribunal Federal. Contra o Supremo Tribunal Federal, ainda mais se não tem apoio da política e dos militares. Essa divisão interna ela vai continuar existindo, ela sempre existiu, existiu nesse período também, mas nos temas macro institucionais necessários a gente via coesão. Como a gente ainda vê coesão nas condenações dos investigados no 8 de janeiro. E o que mais a gente ouve são algumas reticências de alguns ministros, mesmo que votaram a favor da condenação, sobre comportamento e sobre a condução dessas investigações. Então, essa divisão interna ela vai continuar existindo. E também não me parece e já me antecipando aqui sobre um futuro, né? Que essa coesão que gerou esse livro vá se manter no futuro. Acho que nós temos um tribunal que é mais do mesmo, né? Claro que com as suas diferenças, suas evoluções, suas mudanças, mas é um tribunal que continua sendo fragmentado. E depois a gente fala até sobre isso, né, Diego? Porque você e Rogério Arantes conduziram na USP essa semana o encontro do Mar Incógnito para discutir pesquisa de Supremo. E esse foi um dos temas, né? União institucional ou a instituição versus a fragmentação, né? Então, acho que a gente passa um pouco por isso e vai continuar. Eu acho que esse debate não se esgota e nem o livro mostra que a coesão para resistir ao Bolsonaro é uma coesão permanente. Temos aqui agora a Juliana, estava na fila. Posso ir? Felipe, queria te perguntar uma coisa sobre o processo de indicação e também o comportamento dos ministros recém-indicados, né? Acho que o livro cobre de uma maneira muito interessante e completa e complexa, né? Esse processo todo, essa romaria aí pré-indicação ao Supremo e acho que faz isso de uma maneira muito concreta, né? que dá muita dimensão para a gente como é que esse processo ele vai se desenrolando. Mas um dos contrastes que você traz no livro seria o ineditismo do processo do ministro André Mendonça em comparação com o mais do mesmo do ministro Nunes Marcos, né? E aí eu queria te perguntar se você acha que esse mais do mesmo e esse ineditismo eles se invertem na atuação desses ministros na corte. Como é que esse ineditismo e esse mais do mesmo eles se relacionam com a postura que os dois ministros passaram a ter uma vez empossados no tribunal, né? Você vai traçar vários paralelos ali da atuação do Nunes Marques até comparar o seu isolamento com o do ministro Marco Aurélio mas mostrando que o ministro Marco Aurélio demorou muito tempo para ocupar essa posição de isolado. Ele construiu de alguma maneira esse posicionamento e o ministro Nunes Marques acaba que entra no tribunal e já ocupa esse espaço. Então, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso sobre esses contrastes antes e depois da indicação. Juliana, a pergunta é bem difícil até porque eu acho que algumas coisas ainda estão em curso, né? Eu me recordo quando o ministro André Menosa foi aprovado ele no tribunal fazendo uma confissão, né? Com tantos votos não que ele teve e com a falta de apoio do Bolsonaro durante todo o processo e o apoio só veio na fase final claro, né? A indicação foi feita pelo presidente Bolsonaro André Menosa foi deixado na chuva sob ataque de outras pessoas e inclusive de gente do governo e só conseguiu ser aprovado por conta da força dos evangélicos, né? E aí ele foi ao Supremo e disse com tantos votos não e com esse processo ele tinha tudo para se libertar ou para se distanciar de uma pauta que fosse do governo e ele ainda tem isso e nós dissemos no capítulo que nós escrevemos sobre a indicação dele o que ele vai fazer com isso porque por enquanto não me parece que ele tenha usado dessa desse processo como foi para se afastar de algumas coisas mas eu acho que ele é muito diferente e nós sempre falamos isso aqui no Sem Precedentes ele é muito diferente da atuação do Nunes Marques eu acho que eles se distanciam e não acho até correto quando nós da imprensa escrevemos sem muita complexidade sem muita nuance e Nunes Marques e André Menosa ficaram vencidos não, ficaram vencidos em diferentes termos e são muito distintos e a indicação do ministro Nunes Marques foi essa um pouco mais do mesmo como você mencionou alguém muito próximo do presidente alguém que se aproximou do presidente alguém que o presidente confiava para que pudesse bancar alguns dos seus das suas defesas no Supremo Tribunal Federal e indicado dessa maneira até conversando e apurando para o livro Juliana eu percebi o seguinte a gente ficava tentando buscar explicações por que que foi indicado o ministro Nunes Marques como é que foi isso etc e até uma pessoa do governo falou a indicação dele é a coisa mais sem graça que tem era alguém que precisava estar lá porque o presidente precisava de alguém de confiança porque estava com muito receio do que poderia acontecer com seus filhos é simples assim e claro tinha uma relação pessoal com ele ia lá assistir jogo na Alvorada tomar tubaína como o próprio Bolsonaro tinha falado mas não era isso mas alguém próximo dele que dividia essa confiança e acho que o ministro Nunes Marques tem sido até por talvez por conta dessa forma de indicação muito mais próximo da pauta do Bolsonaro do governo Bolsonaro e na defesa de alguns pontos inclusive por exemplo no 8 de janeiro votando para absorver os denunciados e acusados acho que a sua atuação é muito diferente do ministro André eu não saberia dizer se por conta desse processo de indicação mas eu acho que por conta do processo de indicação a gente pode fazer sim algumas algumas inferências Recondo acho que relacionado com isso é interessante que essa sua narrativa de união ela é uma narrativa da união fática que acontece na conjuntura entre sinistros mas ao mesmo tempo também tem a história de uma mudança institucional o tribunal finalmente faz algumas alterações regimentais e se é verdade que a união conjuntural pode ir embora as mudanças regimentais ficam a força que elas vão ter se vão ser seguidas se vão ser a gente vai ter que descobrir porque uma coisa depende da outra no Supremo simplesmente estar no regimento pode não significar tanto assim mas ficou e eu fico pensando também lendo o seu livro que existe uma parte dessa narrativa que eu acho que algumas pessoas poderiam interpretar como sendo seja nesse contexto de conjuntura foi mais propício seja foram tantos anos de crítica de tanta crítica ao tribunal crítica da sociedade crítica da imprensa crítica de especialistas de analistas de pesquisadores e que inclusive ficou complicado em determinado momento porque o bolsonarismo autoritário criticava o tribunal de maneira irrazoável exagerada e às vezes antidemocrática antistucional querendo na verdade acabar com a crítica na verdade era o constitucionalismo democrático não é esse problema mas os problemas estavam lá mesmo então tem um pouco de será que o tribunal resolveu tirar essas coisas de lado deixar as críticas justas de lado para ser menos criticado poderia ser algo assim ou será que o tribunal passou a ouvir foram tantos anos que eles próprios seriam uma narrativa mais geral mas existem dois incidentes no seu livro que eu como observador às vezes acho que talvez sejam os dois elementos que expliquem melhor do que qualquer coisa dois pontos específicos porque que isso aconteceu e tá logo no início do governo Bolsonaro você descreve o momento em que o Bolsonaro fica sabendo por mensagem que o ministro Marco Aurélio deu uma liminar na ação que afetava na qual se discutia a constitucionalidade da prisão em segunda instância determinando monocraticamente unilateralmente sem falar com ninguém sem ter combinado com nenhum ministro quando acabou o ano judiciário ele mandou uma decisão mandando soltar todos os presos que estivessem presos por conta de condenação em segunda instância naquele momento e depois eu vou desgraçar também com a pergunta da Juliana o incidente do caso Nunes Marques na véspera da Páscoa ele dá uma liminar liberando o culto em todos os templos do Brasil na Páscoa também no momento de feriado não dá tempo de controlar ambos geraram decisões de impacto gigantesco ambas decisões sem falar com ninguém ambas decisões que levavam ao limite a ideia de eu dar uma decisão que ninguém vai conseguir controlar então eu fico pensando o quanto tem de conjuntura e o quanto tem de finalmente o tribunal ouviu as suas críticas e o quanto ironicamente talvez seja o fato desses dois personagens ter levado ao limite esse individualismo de um ponto que é tão inaceitável que o tribunal não pode ficar sem recursos que fez com que eles falassem não, não dá a gente até aqui a gente abusava punha o pé fora da linha mas estava todo mundo meio que jogando o mesmo jogo chegou num ponto e isso tem a ver com essa entrada de um ou dois ministros novos enquanto a entrada desses ministros de alguma medida mesmo que eles não sejam iguais mas que são ligados ao bolsonarismo de alguma medida fez com que o tribunal falasse a gente não tem como continuar esse tribunal com as regras de sempre a gente precisa de regras novas para esse jogo a partir de agora eu acho Tomás e vocês melhor do que ninguém discutem isso há tanto tempo vocês e outros tantos pesquisadores mas desse o que que o tribunal se faz uma reforma como essa porque a intuição é todo mundo quer poder usar esse poder livremente em algum momento e vários dos ministros do Supremo já usaram esse poder individual extraordinário em algum momento todos eles a gente pode citar poderia citar e citamos durante tanto tempo várias decisões nesse sentido o ministro Marco Aurélio talvez seja o primeiro quando a gente olha lá na década de 90 ele tomando decisões que o tribunal falava não isso aqui não dá e era um tribunal ainda que ele chama da velha guarda que falava não isso aqui não tem condição eu lembro eu mencionei isso para vocês em algum momento o ministro Marco Aurélio deu uma decisão suspendendo a revisão condicional liminarmente o congresso veio abaixo houve ligações para o presidente do Supremo na época o ministro Otávio Galotti o ministro Galotti disse que ligou com o Marco Aurélio e falou olha meu filho você vai ter que mudar essa decisão aqui você vai ter que levar para o plenário que a gente não aceita esse tipo de coisa aqui o Marco Aurélio já era inédito nisso mas aí era o seu comportamento e foi assim genuíno desde o começo o que nos chamava atenção e não lembro qual de vocês três mencionou isso num dos nossos sem precedentes é que o ministro Nunes Marques e eu usei isso no livro ele foi muito rápido para usar esses elementos tudo bem que eu estou falando da revisão condicional e o Marco Aurélio tinha poucos anos de Supremo mas mesmo assim o ministro Nunes Marques entrou e usou esse poder individual no momento de pandemia e foi muito criticado à época pelo ministro Gilmar Mendes eu acho que talvez isso só tenha sido possível essa reforma institucional essa reforma regimental aí por alguns fatores que são o fato de a ministra Rosa ver estar na presidência e como disse disseram os ministros como ela não fazia sombra para nenhum ministro essa expressão que eles usaram não sou eu que estou usando mas eles diziam como ela não fazia sombra para os demais ministros não disputava espaço ela pôde avançar mais em algumas reformas institucionais e sim depois de muito o Supremo apanhar na imprensa e na academia e no Congresso Nacional em razão dos seus poderes individuais nós estamos vendo agora o Congresso Nacional discutindo novamente uma legislação para reduzir poderes individuais e eu penso e talvez eu seja o mais otimista aqui do grupo mas que o tribunal ainda vai passar por algumas reformas a partir de dentro justamente para tentar evitar e aí também é uma questão de sobrevivência evitar que algumas reformas venham de fora existe uma agenda que tem sido discutida pelos ministros em relação a isso e para mim essa alteração regimental que houve no governo Bolsonaro é muito em razão dessa crítica como você mesmo disse Tomás que vem de muitos anos e que ficou insustentável quando o ministro Nunes Marques deu aquela decisão dele e aí o ministro André Mendonça inclusive como a Jô fez a sustentação oral para a abertura das igrejas durante a pandemia ficou muito claro que tinha que ter alguma regra para evitar que esse tipo de coisa acontecesse até porque ali nós estávamos falando de pandemia de vida e morte Bom eu aprendi demais com esse livro e acho que é importante dizer dar alguns exemplos para para deixar claro para os leitores e leitoras que ainda não tiveram a chance de pegar o livro o que eles vão encontrar em termos de juízo de valor é um livro muito cuidadoso em que você apresenta coisas que são muitas vezes suscetíveis de interpretações muito críticas e que vocês colocam mas não são vocês que estão fazendo todas as implicações e inferências dos fatos que vocês estão colocando então uma coisa que me chama atenção e ela vai desembocar uma pergunta já já é que vocês descrevem ministros individuais em variados frontes na presidência fora da presidência formalmente informalmente dialogando com o governo Bolsonaro vocês mostram isso várias vezes no livro isso é um fator ainda do Supremo que não está unido isso é mais forte quanto menos unido o Supremo está mas isso nunca acaba totalmente isso nunca acaba totalmente e é uma das coisas que me chamou muita atenção no livro mesmo quando o Supremo quando já estava claro que o Supremo era o adversário do Bolsonaro Bolsonaro estava colocando a mira ali no tribunal já em 2021 antes disso já mas acho que no 2021 fica impossível para quem está dentro do tribunal ignorar isso ainda assim tem ministros conversando com o presidente com pessoas do seu entorno discutindo indicação de ministro Supremo por exemplo de 2020 em diante isso ainda acontece e aí eu acho que isso é uma isso é vocês não como falei colocam esse bordado costuram esse bordado deve ter dado muito trabalho de apuração juntar essas peças todas e vocês deixam isso na frente dos leitores e das eleitoras para a gente pensar o que isso nos diz sobre os ministros e sobre o tribunal e uma coisa que eu acho que me diz vou dizer o que me diz e aí você fica à vontade para porque isso não está no livro é a sua avaliação sobre a minha avaliação o livro dá esse espaço e esses insumos para fazer o tipo de interpretação que eu estou fazendo agora o que o Supremo realmente aprendeu nesse processo aprendeu várias coisas mas talvez uma delas a sua relação com a política não vá mudar tanto ao contrário então se me parece errado seria uma interpretação errada dizer o Supremo entendeu que ele precisa se fechar numa instituição e dialogar com a política do jeito mais institucional possível não acho isso não vai acontecer não estou dizendo que vocês dizem que vai estou dizendo que vocês dão evidências de que nunca deixou de acontecer e o que tinha eram ministros que estavam apoiando iniciativas internas ao mesmo tempo que mantinha o diálogo com o Bolsonaro então isso para mim é um problema grave um problema sério acho que isso vai dar problemas no futuro para o tribunal no curto prazo porém acredito que isso vai ser lido como a força os ministros vão interpretar assim deu certo porque fizemos isso deu certo porque estivemos o tempo todo jogando em vários frontes inclusive no diálogo evidentemente nem todos os ministros estão por exemplo ou então eles fazem diálogos de outra natureza se você descreve em detalhes e isso é muito revelador no livro o processo de construção por exemplo do ministro Fachin de uma confiança em relação a posição das forças armadas quando ele estava à frente do TSE de entender onde estava pisando a posição da força que não era vocês colocam um dilema institucional de forma muito interessante não era simples sinalizar publicamente uma posição de unidade contra qualquer uso das forças armadas pelo desenho ser um desenho de subordinação o comandante em chefe das forças armadas o presidente mas então você descreve esse processo no caso do Fachin como um processo dele construindo numa posição institucional essa rede junto às forças armadas para entender a posição dele mas tem outros ministros que estão dialogando com o presidente para falar de indicações por exemplo então para mim o preocupante disso é não houve eu acho um aprendizado sobre politização não houve um aprendizado sobre politização individual sobre negociação e diálogo político individual de ministro supremo e de atores políticos acho que ao contrário acho que uma leitura para muitos ministros descritos no livro vai ser funcionou porque eu fiz isso e eu acho isso preocupante porque em 2019 estavam fazendo e não estava dando certo estava agravando o problema então fiquei com essa essa má notícia essa é uma notícia que vocês não falam nesses termos mas que eu acho que está lá contido no livro nos fatos que vocês narram Diego a gente de fato não você mencionou a gente dá os insumos para o leitor fazer a sua avaliação algo que Weber e eu fazemos nesse trabalho e também nos 11 não é fazer um julgamento dos fatos a gente tenta apresentá-los de uma forma que o leitor vai chegar às suas conclusões e aí eu vou reagir à sua avaliação com a qual eu concordo plenamente alguns ministros têm a plena convicção genuína convicção e eu falo genuíno aqui algumas vezes porque eu acho que acompanhando isso desde 2018 até aqui eu não vi nada artificial nessa posição deles eles realmente acreditam institucionalmente que esse é um papel que eles devem exercer especialmente ministro rotófoli ministro jumar ministro alexandre também acham que esse diálogo tem que ser mantido e claro tem os seus limites eles impõem limites específicos mas são limites individuais não são necessariamente limites que a instituição impõe então o ministro diga só dar um exemplo para especificar um pouco o problema que eu coloquei uma coisa é o diálogo como assim tem uma ameaça de golpe preciso conversar com os políticos para entender que é a situação outra coisa é quero fazer o próximo ministro do supremo então está aqui as minhas sugestões de nome acho que tem diálogos e diálogos e o problema desse segundo diálogo é o diálogo de poder pessoal é mas eu acho que mesmo mesmo que você não desse esse exemplo eu ia dizer o seguinte tem um diálogo que é pessoa jurídica e tem um diálogo que é pessoa física e às vezes o pessoa física na política pode ser o seguinte como o pessoal do governo tratava o Toffoli precisava acalmar o presidente porque ele estava mais nervoso queria fazer alguma coisa contra o judiciário chamavam ele para ir lá conversar com o presidente então é uma atuação pessoa física que é na relação pessoal quase com o presidente o presidente confiava na sua conversa com o Toffoli e o Toffoli ia lá para isso vai dizer para o Toffoli que essa não é a posição que ele deveria ter eu acho ele está plenamente convencido de que isso ajudou de alguma forma a conter alguns danos que poderiam ter sido maiores é claro que muita gente vai dizer ah mas esse tipo de relação já gerou muito prejuízo a gente como eu disse a gente não faz esse juízo de valor no livro mas o ministro Gilmar é a mesma coisa e Gilmar manteve com o governo Bolsonaro e com o integrante do governo Bolsonaro diálogo próximo durante todo esse período mas isso não fez com que ele não desse decisões por exemplo na pandemia nem o Toffoli o Toffoli votou com a maioria em todas as decisões sobre pandemia 8 de janeiro etc menos na abertura dos cultos dos cultos religiosos que aí exatamente que aí depois eu fui perguntar para ele você tinha essa curiosidade nós todos tínhamos por que o ministro Toffoli votou com o Nunes Marques vencido nesse caso e aí foi uma questão institucional interna uma coisa de diplomacia interna não queria acreditar assim nisso e aí novamente não vou fazer o julgamento aqui deixo para vocês fazerem o julgamento e para os leitores também é mais que uma curiosidade eu acho que tem uma questão de que eu acho que a gente até tinha essa análise que ele foi lá ele votou ele chamou atenção que ele simplesmente falou acompanho ele nem se deu ao trabalho até porque eu não teria como de argumentar de explicar por que ele acompanhava ele fez aquele voto com o relator quase e então ficou meio evidente para a gente que ele não quis deixar o Cássio Nunes sozinho a grande crítica nossa é que esse era um caso em que talvez fosse para deixar o Cássio Nunes sozinho do ponto de vista institucional era importante marcar isso não e quando ele especificamente ele vai lá e fala não ele não está sozinho é como se ele pegasse algo que está todo mundo dizendo isso é um absurdo algo que sai completamente fora de tudo que nós já via mesmo um tribunal que é monocrático está tão fora é um ponto fora da curva como se ele dissesse não, não é tão fora da curva assim então assim acho que isso chama atenção para exatamente atrelando a pergunta do Diego quando a gente critica esse tipo de relações entre eles com frequência e exige institucionalidade exige um certo tipo de postura eu acho que existe um certo tipo de observador ou de participante desse mundo que olha para a gente como seus acadêmicos ingênuos que não sabem como a política funciona e não sabem inclusive que isso é importante que é isso que quase isso que azeita as engrenagens de Brasília um presidente que não conversa isso sim é que vai gerar crise tem um pouco disso eu acho que ninguém que nega que é possível que haja pontos positivos nisso ninguém tem essa inocência é uma questão de custo-benefício a questão é o que vem junto e a falta de controle e acho que uma coisa que me chamou a atenção no teu livro é que você vê em vários momentos eu acho que talvez eu acho uma maneira de pensar no seu livro é não há dúvida de que esses ministros se enxergam como atores estratégicos e que estratégia explica o comportamento deles em certa medida acontece que em geral eles são atores estratégicos agindo individualmente não coordenados e tem inúmeros problemas dessa falta de coordenação na pandemia houve algum tipo de se não de coordenação mas de união talvez porque eles de fato concordassem então ela pode ter sido ocasional simplesmente mas uma coisa que eu sempre falo quando a gente fala sobre comportamento judicial é que o modelo estratégico que fala que eles podem se comportar por motivos estratégicos diz que eles se comportam por motivos estratégicos não dizem em nenhum momento que eles são bons estrategistas você pode ter um ator se comportando por motivos estratégicos agindo completamente errado na sua estratégia e no seu livro aparece acho isso essas diferentes estratégias tanto de atores individuais em posições muito poderosas Fachin com a Lava Jato Alexandre de Moraes com o inquérito como as presidências a gente passa por três presidências pelo menos aí nós vemos o Toff nós vemos o Fux nós vemos a Rosa Weber então talvez acho que seja interessante perguntar pra você um pouco sobre isso sobre esses atores estratégicos agindo estrategicamente em estratégias e agindo de maneiras não públicas porque quando eles dão uma decisão pública no plenário ou mesmo esse comportamento do Toffoli que é no plenário que é estratégico é público a gente consegue enxergar parte do problema é que muito quando você descreve no livro alguém indo tomar um uísque com um ministro da defesa uma vez por mês ou alguém indo no gabinete da presidência encontrar o presidente pra acalmá-lo antes de uma reunião isso passa a ser um mundo que não tem nenhum tipo de controle de transparência ainda bem que tem o seu livro se tem algum vem de um livro como o seu pelo menos a gente depois do fato consegue saber o que aconteceu e sabe que a principal crítica ao ministro Toffoli que eu ouço inclusive dentro do Supremo e ele é ciente disso é saber até que ponto poderia ter dialogado e até que ponto ou a partir de que momento esse diálogo deveria ter mudado da mesma forma isso pode ser visto em outro para outros atores da mesma maneira o ministro Gilmar Mendes em que momento deveria ter sei lá rompido o ministro Fux manteve diálogo com o presidente Bolsonaro e talvez fosse com quem o presidente até mais falasse por mensagem etc mas no 7 de setembro o ministro Fux rompeu parou de inclusive responder as mensagens que recebia lá do presidente Bolsonaro então é bem isso que você mencionou a avaliação que se faz não é institucional é a do erro estratégico individual então o ministro Toff ele não vai ser criticado eu acho tão somente por ter conversado com Bolsonaro mas é a partir de tal momento acho que você exagerou é o que eu mais ouço inclusive ouvindo os ministros do Supremo e essa avaliação ou essa essa régua é individual né porque algum ministro pode ter mantido essa relação mais próxima e ter acertado mais nessa estratégia mas de fato essa e voltando ao ponto do Diego misturando com a sua pergunta Tomás não me parece que a gente vai ver algo diferente daqui pra frente não vai ver a gente vai continuar assistindo a ministros que não tem essa relação mais próxima mantendo esse comportamento e outros ministros pelo contrário tendo essa ciência essa certeza essa convicção de que foi esse comportamento que ajudou a segurar o Supremo e vão fazer mais ainda e a gente não pode esquecer e aí só pra mencionar esse último ponto devolvendo a palavra pra vocês a gente falou aqui o ministro Toffoli o ministro Jumar mas o ministro Alexandre também com muita muito contato com a política muito contato com a política até que naquela época poderia estar do outro lado a gente lembra de almoço do ministro Alexandre com o Rodrigo Maia com outras pessoas de oposição e eu tenho certeza assim como o Diego mencionou de que essa convicção permanece de que na frase que era do Moreira Alves né que em Brasília os três poderes se encontram em algum lugar ok os poderes se encontram em algum lugar mas de que tipo de encontro nós falamos essa que é a diferença e de fato a gente não vai ter esse encontro institucional o tribunal ele não existe nesses momentos o que existe de fato são os ministros individuais e sobre esse ponto Felipe talvez pensando aqui a única potencial divergência no momento em que você porque embora o livro seja né tem essa postura de colocar os insumos deixe o leitor avaliar vocês evidentemente estão lidando com muitos debates de reforma estão lidando com críticas ao tribunal que vocês precisam organizar e vocês mostrar que vocês entendem o peso delas mas quando e como elas se relacionam com o que vocês estão descrevendo então isso vocês fazem muito bem mas aí no fim do livro vocês mencionam que falando de vocês observam que o tribunal após o 8 de janeiro após aquela união naquele momento já começa a se dispersar mais né com falas individuais com manifestações individuais de ministros na imprensa e aí você diz vocês dizem que seria sendo essa nossa realidade seria irreal cobrar dos ministros uma postura de mais contenção como a gente vê em outros em outros países como a Suprema Corte Americana embora a gente já tenha falado isso aqui também a Suprema Corte Americana está cada vez menos contida nesse sentido tem aí uma pressão global uma transformação maior do que contextos nacionais mas ainda assim é um sistema em que as linhas estão mais claras e elas são com menos frequência ultrapassadas e eu não sei eu não sei se eu concordo eu queria entender um pouco assim você terminou sua última fala agora falando sobre justamente esse individualismo que permanece né e uma das suas vertentes um dos seus frontes de manifestação é falar publicamente como se fosse o tribunal ou falar publicamente em nome próprio mas confundindo os canais do que o tribunal pensa sobre determinado tema né eu eu penso sobre esse tema eu sempre fico pensando na comparação não do Supremo com outros tribunais de cúpula mas do Supremo com os tribunais brasileiros e porque que os ministros supremos devem poder fazer coisas que outros juízes não podem né e eu queria te ouvir um pouco mais sobre esse tema eu entendo o realismo acho que em nossas conversas sempre né é um aprendizado de realismo e do que é possível mas aqui eu vou me permitir ser mais normativo e dizer por que que a gente não deveria sim dizer olha tem que dar uma segurada não é dizer que é igual não é dizer que tem que ser e temos que importar um modelo mas identificamos uma coisa que pode ser problemática é importante criticar é importante talvez que ela diminua queria te ouvir um pouco sobre essa esse ponto única potencial divergência num livro com o qual aprendi muito 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 e que me fez mudar de ideia sobre algumas coisas o Diego a gente vai retomar um diálogo que nós tivemos acho que mês passado quando você veio falar do seu livro aqui na Universidade de Brasília e eu mencionei numa como todo jornalista tem que ser um pouquinho chato né eu falei pra você o único defeito do seu livro é que ele veio tarde é e eu a minha visão é um pouco de que nós temos um tribunal que parte da sociedade demanda parte da imprensa cobra e com o qual a gente discorda em algumas coisas por exemplo desse ponto de vista normativo eu me lembro quando estava no jornal Estado de São Paulo se eu conseguisse uma entrevista com um ministro do Supremo sobre um caso que estava sendo julgado ou que tinha acabado de ser julgado eu ganhava um baita espaço na edição então a imprensa quer que os ministros falem claro e cobra que os ministros falem pressiona faz eventos etc convida os ministros do Supremo os ministros são convidados de honra e são as estrelas de eventos públicos e privados etc então um pouco eu acho que a gente tem esse estímulo e foi isso que a gente divergiu inclusive nessa conversa lá na Universidade de Brasília de que existe esse grande estímulo para que o Supremo não seja o que nós queremos que ele seja ou que muita gente defende que ele seja eu digo isso e fiz essa vírgula que muita gente defende que seja que talvez não seja o que eu queira porque até a minha opinião específica talvez não interessasse mas eu como jornalista é claro que quero entrevistar os ministros do Supremo e preciso entrevistar os ministros do Supremo e me parece que eles estão aqui o Supremo está numa posição muito mais pública e de interferência no debate público do que em outros tantos países vocês me corrijam e que eles são chamados o tempo todo para se manifestar sobre isso imagine quantas vezes ministros do Supremo foram chamados no Congresso Nacional para inclusive conduzir reformas legislativas está aí o ministro Fux com o CPC ministros do STJ com várias regulações ministro Cuevo agora com inteligência artificial então parece que nós temos aqui no Brasil uma realidade muito diferente muito própria então eu entendo o que você menciona acho que temos posições diferentes dentro do Supremo e talvez essa mistura de posições de comportamentos diferentes até seja relevante nós já tivemos essa diferença de comportamento ao longo de toda a história mesmo na ditadura voltando ao tanques e togas aqui tinha um ministro que conversava diretamente com o Palácio do Planal com os militares com a Procuradoria Geral da República e tinha um ministro mais refratário eu acho que essa combinação sempre vai existir e talvez a gente só possa cobrar no comportamento de alguns individual mas não me parece que a gente vai ter institucionalmente uma posição única e eu sinceramente acho que isso é irreversível não que por isso nós não devamos criticar e a gente aqui no Sem Precedentes quantas vezes fizemos isso nos 11 e nesse livro também é só que me parece que estava um pouco fora do que as pessoas querem mesmo o Congresso Nacional quando fala ah ministro não pode falar etc etc vai lá os políticos procurando ver a agenda dos ministros do Supremo e aí do ministro do Supremo que não recebeu um deputado que não tem a procuração nos autos para atuar e que queira fazer lá a sua pressão política legítima em favor de um processo que vai atingir a sua base vai esse ministro não receber como é que era ministro se a Rosa Weber era tratada como Coreia do Norte por quê então eu não sei acho que todo o sistema parece que está voltado né o sistema político para que o Supremo aja dessa maneira bom foi ótima a conversa gostei muito também de ficar nessa posição de moderador escolhendo quem fala quando fala mas a gente precisa concluir que a gente já está chegando nos quase uma hora de programa eu vou dar para o Felipe a chance de fazer as suas considerações finais sobre o livro e aí encerramos e Felipe você já pode também assumir devolva a você a posição de moderador você já assuma e já faça o encerramento não é fácil o jornalista ser entrevistado não deve ser a mesma coisa que psicólogo em sessão de psicanálise deve ser a mesma coisa mas eu acho que eu gostaria de mencionar só para encerrar e primeiro agradecendo a leitura de vocês e por que que vocês leram o livro antes primeiro porque vocês colaboraram e muito ao longo de todo o sem precedentes e todo o tempo que nós conversamos com muitas críticas e definindo muito o tom desse livro vocês não tem ideia como vocês ajudaram e faço aqui a abertura da informação inclusive de que eu dividi com vocês a conclusão antes de mandar para a editora porque confio na avaliação de vocês sobre esse assunto alguns pontos vocês criticaram e eu mantive porque era uma consciência minha e outros eu mesmo segurei e mexi em razão de provocações corretíssimas de vocês mas acho que um ponto que norteou esse livro foi nós começamos a apurá-lo em 2018 nós não começamos a apurá-lo em 2020 e 2021 uma das primeiras entrevistas que nós fizemos para esse livro foi com gente próxima ao ministro Toffoli quando ele disse na USP que 64 foi um movimento aquilo ali já acendeu uma luz amarela na nossa cabeça e a gente falou tem alguma coisa acontecendo aqui depois veio a contratação de um militar para a sua equipe e a gente também descreve no livro que isso talvez tivesse muito menos a ver uma tentativa de ficar antenado com os militares e mais alguma outra coisa mais pessoal mas a gente começou enfim a fazer esse acompanhamento em 2018 justamente para ter uma história que a gente considerasse completa e a a grande dificuldade para nós foi o seguinte o livro terminava o último episódio do livro era o Bolsonaro indo ao Supremo reconhecendo a derrota eleitoral e aí veio o 8 de janeiro então nós tivemos que reabrir a apuração do livro quando ele já estava praticamente fechado e o 8 de janeiro nos fez também reinterpretar muita coisa e eu lembro de conversar e por isso que eu falo Diego você falou do 9 a 2 ou se é uma maioria só no Supremo os próprios ministros indicados por Bolsonaro fazendo um repúdio ao que aconteceu no dia 8 de janeiro e nós contamos inclusive episódios do ministro Nunes Marques e André Mendonça em relação em relação a isso mas isso fez com que a gente tivesse que readaptar o livro a essa realidade porque a derrota eleitoral nos dava um sinal o 8 de janeiro nos passava uma outra mensagem e mais o 8 de janeiro dá uma consequência muito diferente para toda essa história e eu espero que o livro tenha a primeira pergunta que eu fiz para o Tomás foi acertamos no tom justamente por isso nós queremos que o leitor veja os argumentos os fatos e tire as suas próprias conclusões nós temos claro um capítulo de conclusão mas é jogando um pouco para frente pensando no tribunal daqui por diante e talvez isso seja tema de algum de algum outro livro mas queria agradecer então ao Diego queria agradecer ao Tomás e à Juliana pela leitura pelas críticas pelas perguntas e a gente volta daqui a duas semanas porque semana que vem temos um feriado para quebrar a semana e provavelmente para quebrar também a agenda do Supremo então a gente volta daqui a duas semanas gente muito obrigado novamente pela leitura pela generosidade das críticas e pelas perguntas até lá muito obrigado parabéns obrigada até a próxima O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política agora ficou mais fácil antecipar cenários ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos três poderes tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas relatórios especiais ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional Jota pró-poder a plataforma número um de relações governamentais no Brasil o Brasil e 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 o Brasil